Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um dos temas mais pedidos nos últimos vídeos aqui do canal que é um top atualizado com produtos da Eudora, uma marca super queridinha que vocês amam ver as resinhas aqui no canal que eu já testei vários produtos. Então hoje eu trouxe pra vocês um top 7 de produtos, não linhas um top 7 de produtos atualizado 2023, de tudo que eu já usei da marca até hoje Espero muito que vocês gostem desse vídeo, que ele possa ajudar vocês Se você gosta de vídeo assim, deixa muito like aqui embaixo pra eu saber Se inscreve aqui no canal se ainda não tem inscrita e vamos lá pro vídeo Eu vou deixar pra vocês todas as resenhas e vídeos que eu for citando, né? Porque tudo que eu listei aqui já foi mostrado aqui no canal, seja em resenha específica da linha, seja em vídeo de rotina Então vai estar tudo na descrição do vídeo e eu vou deixar alguns nos cards também Nos cards eu só consigo colocar 5, então eu vou deixar as resenhas principais nos cards E à medida que eu for falando vai aparecendo aqui pra vocês Mas no fim do vídeo vocês confiram a descrição que vai estar tudo aqui embaixo também A Eudora, gente, é uma marca nacional que inclusive faz parte do grupo O Boticário E conta com várias linhas de produtos A gente conhece, né? Pelo menos eu Já utilizei aquelas linhas principais que são com aquelas embalagens brilhosinhas com a tecnologia FNP 4D Mas eles têm também a linha Instance que eu nunca fiz resenha de nenhum produto, nunca nem testei Aqui no canal e nem no meu cabelo, né? Fora do canal também Se vocês quiserem alguma resenha específica, seja de lançamento, de linhas que ele já tem Comenta aqui embaixo que eu posso fazer pra vocês Essa linha Instance ela é mais baratinha, digamos assim, né? São produtos não tão profissionais como as de tecnologia FNP 4D Hoje eu vou focar nas linhas mais profissionais Que inclusive tem também um valor um pouco mais alto De tudo que eu já utilizei até hoje, né? Eu nunca reprovei nenhum dos produtos da Eudora Mas tem muito aqui, gente, de alinhar ser específica pra uma determinada necessidade Atender aquela necessidade do cabelo E eu usei em fases diferentes do meu cabelo Tanto com ele alisado, como natural, curtinho, mais longo Então teve linhas que eu gostei mais Teve produtos que eu gostei mais, teve outros que eu já não curti tanto Então é muito interessante você se atentar pra aposta da linha Pra ver se ela atinge na necessidade do seu cabelo Por conta do meu trabalho aqui, eu acabo testando de tudo Até linhas que não são tão específicas pro meu fio Mas a gente às vezes costuma dar certo Então sem mais enrolação, depois de ter explicado o que eu sei pra vocês Eu vou começar com o sétimo lugar Que eu coloquei, gente, um kit que eu só tive a oportunidade de testar uma vez Eu tô falando da linha que foi lançada no ano passado Que é a linha Cicaterapy de Eudora Aquela na embalagem branquinha Vou deixar aqui ao lado pra vocês Eu cheguei a testar em vídeo de rotina com vocês aqui Sachês do shampoo, condicionador e máscara Mostrinhas, na verdade É aquele kitzinho assim que vem, né? Pra distribuidoras, pra vendedoras E eu curti muito o resultado daquela linha Eu não tive outras oportunidades pra testar Até porque sempre que eu vou fazer resenha aqui Eu vejo quando tá em alta, se compensa e tal E essa linha de Eudora, ela já tinha sido lançada há um tempo Eu acabei não pegando raio Então eu tive a oportunidade de testar o kit Compartilhei com vocês e curti muito o resultado Principalmente por ser uma reconstrução que não parece reconstrução Essa linha Cicaterapy, ela vem nessa pegada aí de cicatriz aos fios, né? Dá aquela preenchida Se eu não me engano, acho que é escolano e colágeno Que são os ativos dessa linha Eu sei que tem escolano, que é ativo dessa pegada aí de hidratação Mas tem também um pouquinho de reconstrução E como a biotecnologia Affinity 4D, de forma geral, em todas essas linhas Ela atua com a pegada um pouco mais reconstrutora, preenchedora Pra aderir ali nas áreas mais danificadas do fio Então essa é uma linha que só tá em sétimo lugar Porque eu só cheguei a utilizar ela uma vez, né? Não apliquei mais vezes no meu cabelo Mas que eu recomendo bastante pra quem tá com o fio mais fragilizado Pra quem tá em processo de tratamento de corte químico Pra quem passou por uma química recentemente Ou pra quem me fazer Porque ela vai trabalhar nessa pegada aí de reconstrução Além desses três itens, tem também o finalizador, né? Que eu não cheguei a testar esse livro Em sexto lugar, eu vou colocar uma máscara pontualmente específica Tem duas máscaras de Eudora no top de hoje Em sexto lugar, eu coloquei a da linha Cauterização do Cis Vou deixar aqui ao lado a foto dela pra vocês Essa tem uma pegada aí de reconstrução Mas nesse processo de cauterizar Que é meio que, sei lá, né? Preenche a fibra do cabelo, preenche e ao mesmo tempo cauteriza, sela Então foi uma linha que teve um boom quando foi lançado Depois a gente teve as versões também da Oboticário E outras marcas, né? Lançaram nessa pegada aí de cauterização Essa linha da Eudora, eu achei o resultado incrível no meu cabelo De forma geral Mas a máscara e outros dois itens que estão nesse top também Foram as que mais deram resultado no meu cabelo Que eu mais curti o efeito A máscara, ela atua de uma forma que não parece reconstrução também Ela me lembra muito um efeito 3N1 Eu até comentei isso com vocês na resenha Como se desse aquela pegada de hidratar Ao mesmo tempo nutrir e reconstruir os fios Analisando a composição, eu encontrei ativos das 3 etapas do cronograma Mas essa eu lembro que tem o colágeno na composição Então dá essa preenchida e boa pro cabelo Sem pesar É uma máscara que dá pra utilizar até 2 vezes na semana Se o fio estiver bem danificado Já se o cabelo estiver mais saudável Eu recomendo utilizar no máximo 1 vez na semana Ou a cada 15 dias Pra não pesar também os fios Em quinto lugar eu coloquei um kit de shampoo e condicionador Que foi testado mais recentemente Acho que foi no ano passado Testei e compartilhei com vocês Quando a Eudora teve aquele lançamento De lançar alguns kits na versão de 400ml E esse kit é o da linha Reconstrói os Fios Uma super famosa da Eudora Também nessa pegada A gente tem muito produto de reconstrução desse top Porque é uma etapa que o meu cabelo se dá bastante E que eu penso que atende muito os cabelos mais danificados Então são linhas da Eudora que eu dei preferência pra testar E com essa eu não me decepcionei Tá em quinto lugar porque não foi assim Nossa, melhor linha da Eudora que eu já usei até hoje Mas também não dá pra dizer que foi uma das melhores Senão eu não estaria nesse top de hoje Foi um kit que deu muito resultado no meu cabelo Usando uma vez a cada 15 dias Uma vez no mês Mas quando eu tentei usar semanalmente Eu já achei que deu uma pesada, sabe? Então eu recomendo pra você que tá com o cabelo bem danificado mesmo Se o teu fio tá nesse processo aí de perca de massa Se tu passou ou vai passar por procedimento químico Nessa mesma pegada aí De hidratar o cabelo que foi danificado Ou de preparar o cabelo pra algum química É uma linha que atua nessa pegada de reconstrução De reposição de massa E contém a queratina vegetal Que é uma forma diferente da queratina, né? Com base em proteínas hidrolisadas Que não dá aquele efeito de deixar o cabelo rígido Meu cabelo ficou bem preenchido Bem encorpado Mas ao mesmo tempo deu aquela alinhada E uma leve opacidade característica de reconstrução Em quarto lugar eu coloquei o spray Aquele spray que foi lançado resgate imediato Ele não faz parte nem um linha específica Foi um produto a luz que eles lançaram Em conjunto com esses lançamentos aí Dos produtos de 400ml Fiz resenha aqui pra vocês E compartilhei o tanto que eu amei Eu comentei com vocês que eu não achei Não cheguei a achar, né? Como muitas pessoas comentaram Que ele é o primo baratinho do uso obrigatório Embora tenha uma finalidade assim parecida Pra usar entre shampoo e condicionador Pra usar como finalizador Tem um resultado muito bom pro meu fio Mas ele trabalha muito mais nessa reconstrução Eu sinto muito mais reconstrução com ele Com o uso obrigatório meu cabelo já puxa Pra uma hidratação reconstrutora Então acaba aqui com um resgate imediato Eu uso uma vez no mês a cada 15 dias Já o uso obrigatório eu consigo usar toda semana Assim pesado no meu cabelo O uso do lugar da máscara mesmo Como finalizador O resgate imediato eu senti que ele deu até uma pesada Assim no fio Do tanto que ele realmente preenche Pra cabelo que tá poroso Tanto que ele sela a cutícula É maravilhoso Uma pena que eles fizeram Acredito eu, né? Quantidades limitadas Unidades limitadas Tanto que logo esgotou E até agora Não sei, né? Se já teve reposição no site Mas eu lembro de ter olhado Logo depois da resenha E eles ainda não tinham feito a reposição Se você encontrar E estiver prestando de um produto Pra trabalhar na acidificação dos fios Preencher, reconstruir o cabelo Eu super recomendo Principalmente pra fios danificados Se o cabelo tá saudável Não precisa desse produto Ele é mais pra cabelos Com rílica e danificados Em terceiro lugar Coloquei um dos lançamentos aí O lançamento na verdade Mais recente da marca Que foi resenhado pra vocês Aqui no canal Que é a linha Glow Expert Que foi lançada Com essa proposta aí De trazer muito brilho pro cabelo 72 horas de brilho Deixar o cabelo muito selado também E também trabalhar nessa questão De controle da porosidade De deixar a fibra mais seladinha Nessa linha tem shampoo Condicionador Máscara Tem o finalizador Mas nesse terceiro lugar Eu coloquei pra vocês Sua máscara Que de todos Foi meu item favorito Se fosse pra recomprar Um dos itens Seria a máscara Eu achei que ela é uma Máscara assim Super hidratante Mas ao mesmo tempo No meu cabelo Deu uma pegada de hidronutrição Ela não deixa com aquele efeito Nu mesmo O assado Que a hidratação deixa Ela deixa um cabelo soltinho Mas ao mesmo tempo alinhado Muito brilhoso Assim sem dúvidas Brilho É o que mais chama atenção É o resultado dessa linha Ela deixa o cabelo Muito brilhoso Muito selado Mas ao mesmo tempo Bem soltinho O shampoo eu gostei Mas eu achei muito hidratante O condicionador Eu achei que ele sozinho Não sela o cabelo Parece que ele mais pesa Do que sela E o Balmy Eu não tive a oportunidade De testar Eu comprei só shampoo Condicionador e máscara E a máscara Foi super aprovada Em segundo lugar Vou colocar pra vocês De todos os sinalizadores De linhas de Eudora Que eu já usei até hoje O que foi meu favorito Que foi o da linha Hair Plastia Um dos da linha Hair Plastia Porque foram lançados Dois sinalizadores nessa linha Dois Miracle Boosters Como são o nome deles Tem a versão pra cabelo colorido E tem a versão pro aging Que é a azulzinha Que foi a que eu usei no meu cabelo Porque eu tava com o cabelo super curtinho E gente Eu amei o resultado desse produto Principalmente por conta Da textura dele Que é meio que como se fosse um gel Ele também pode ser usado Pra potencializar a máscara de tratamento Não só como finalizador E eu sinto que ele ajudou muito Em algo que ele promete lá Que é a questão das pontas duplas Ele promete ajudar A melhorar o aspecto Dar essa tratada Claro que não vai fechar As pontas duplas Nem nada assim Mas visualmente No dia que você usar ele Ele dá essa seladinha mais no fio E dá uma disfarçada Eu cheguei a utilizar ele Com o cabelo mais longo E percebi que dava essa selada Nas pontas Não apareciam né Pontas duplas assim Depois que você usava ele Mas é algo também Usou, lavou Depois saiu Porém se você tem o costume De usar a fonte de calor Ele também tem a proteção térmica Então vai dar essa protegida Vai dar essa tratada Pro cabelo E principalmente não peça Mesmo tendo essa textura De cremezinho mais gel Não pesou no meu cabelo Ele fica na faixa aí Eu vou deixar todos os produtos Pra vocês aqui na tela Mas eu acho que é uns 40 45 reais Mais ou menos Só que ele rende bastante Pouquinho produto Já é suficiente pra você Espalhar assim todo o cabelo Não cheguei a testar A versão pra cabelos coloridos né Porque na época Eu tava com o cabelo também natural Depois lá também Não pintei mais o cabelo Mas eu vi que tem uma pegada Bem parecida Com um focozinho a mais Na proteção da cor né E ativar também a cor do cabelo E agora finalizando Temos o primeiro lugar Gente Quem me acompanha De mais tempo aqui do canal Das primeiras linhas De Eudori que eu testei Sabe que há muito tempo Eu falo pra vocês Que de todos os produtos Da marca que eu usei Que eu mais amei Gostei do resultado Que eu cheguei inclusive A recomprar Foi o kit da linha Cauterização dos fios Já mostrei pra vocês A máscara nesse top Mas esse kit Shampoo e condicionador Gente sem dúvidas Foi de tudo da Eudori Que mais funcionou até hoje Pro meu cabelo Né Porque eu usei com o cabelo natural E o resultado que dava assim Gente era incrível Sabe Eu deixava de fazer O tratamento com máscara Pra usar esse kit Porque eu sabia Que era aquele kit pra usar E o cabelo ficar perfeito O shampoo limpava o meu cabelo Não parecia shampoo hidratante Ele dava uma limpeza boa O da linha Gost O Gost Eu comentei com vocês Que ele hidrata demais Então eu tenho uma raiz muito oleosa Eu sinto que não limpa bem Já com esse da linha Cauterização dos fios Ele limpa super bem o cabelo Mas não resseca Controla bem a minha oleosidade Já o condicionador da linha Ele tem uma textura parecida Com a da linha Glow Expert Mas é um pouquinho mais cremoso Então eu sinto que ele trata o cabelo Parece muito uma máscara de hidratamento Trata bastante o cabelo Dá uma alinhada boa Deixa os fios soltinhos E muito hidratável O kit pra mim é irretocável Por isso que ele tá nesse primeiro lugar Porque de todos os produtos que eu usei da marca Sem dúvidas Esses seriam dos que eu recompraria Como eu tenho muitos Hoje em dia eu não cheguei mais a recomprar Tô focada em testar produtos novos Mas se você tá com o cabelo danificado Ou pra você que tem cabelo natural Que tá buscando uma linha mais profissional Pra tratar os fios Essa super vale a pena Tenho certeza Se você gosta desse peito de reconstrução De preenchimento Mas que o cabelo fica ao mesmo tempo soltinho Brilhoso e hidratado Esse kit vai te atender muito bem Então esse foi o top de hoje Comenta aqui embaixo Se tem algum produto Que eu não falei desse top Que é favorito de vocês Que vocês gostariam que eu testasse Da Eudora também Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Deixa muito like pra mim Se gostou Se inscreve Se ainda não for inscrita Compartilha com seus amigos E com seus familiares Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau